Turma, bem-vindos aí ao canal do Empreendedor, e hoje eu estou aqui diretamente do povoado Cé do Arari, com a Adiel, e antes de eu começar a entrar no assunto, eu vou falar aqui um pouquinho do Adiel, Adiel tem um certo grau de autismo, né Adiel? Só que é um rapaz que interage com todo mundo, e ele tem uma, como eu posso dizer, um certo dom nas contas, e vou provar com vocês aqui, eu estou com o celular aqui, da Júlia que está gravando, eu vou perguntar, ele é bom de datas, você perguntar, dizer a idade da pessoa, ele diz o ano que a pessoa nasceu, e se você quer o ano que ele nasceu, ele dá a data de nascimento da pessoa, eu vou levar a mesa, calma aí, desbloqueia Júlia, deixa eu continuar gravando, bota aqui em cima, bota aqui em cima, bota aqui ó, vamos lá, ó, isso aqui vai ser aleatório, viu o que eu vou dizer para ele aqui, vamos lá, quem nasceu em 78? 44 anos, 44? É, vamos ver aqui, ó, 1978, deixa eu só saber usar o celular aqui, tá filmando a direita, menos 2022, olha, 44 anos, diz uma data aí para ele aí, minha irmã, ele sabe de tudo, diz uma data aí para ver se ele sabe a idade da pessoa, que nasce em 54, tem quantos anos? 68 anos, ele tem 100 anos, ele tem 100 anos, 100 anos, nasceu em 1922, 82 anos, 82 anos, 82 anos, nasceu em 1940, e nasceu em 32, tem 90 anos, 93, 93, vamos lá, tem certeza? 93, tem certeza? 93, tem certeza? 1919 não Porque terminou ser 1919 Em 2019 dá 100 anos Tem 103 anos Ah sim 103 anos O que é gente? Perguntando aqui quando é fazer duas 103 anos 1919 103 anos Menos 2022 103 anos Nossa Não apareceu de TV Tu botou errado aí Pera aí Ai Ele já tá me corrigindo 2022 1919 103 anos Quem tem que viver 3 anos? O Titânica fundou em 1912 Menos Tem ru O Titânica fundou em 1912 Tem ru O Titânica fundou em 1912 Tem ru 103 anos De quem é Grito? 33 anos Traído Tá Aqui na região também tem muitas pessoas que já Que fossem vivas hoje Tinha 103, 130 anos E ele ainda não era nem nascido Tem quantos anos ali? 23 23 23 anos E ele sabe A idade A idade A data de nascimento De todo esse povo aí Ele sabe Diz aí das personalidades De cedo aí Que já morreram Por saber O ano Nascimento e de falecimento Carmozinha 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 1628 Carmozinha Pera aí Com licença 1628 Marri que ano? Ele morreu em 1818 Sai daí Se ele fosse vivo, ele teria quantos anos hoje? Com 90... 94. Qual a outra personalidade do Céu aí? Ritinho. Morreu, eu nasci em que ano? 1937. Morreu em que ano? Morreu em 2011 também. E hoje teria... Morreu quantos anos? Morreu com 74 anos. E se fosse vivo, teria quantos anos? Tava com... Tava com 80... 85. Vamos ver de data, viu? É, bebiu. Bebiu morreu... Nasci em 1939. E morreu em 2012. Deu... Deu quantos anos? Morreu com 73 anos e morreu. E se tivesse vivo? Tava com 83. Demetro. Demetro morreu em 2003. Agora não sei da idade de novo. Não? Não. Não sabia lá no que ele nasceu. O Paz? O Paz morreu em 2010. Quantos anos ele tinha? Ele tinha... Uma rica. Se ele fosse vivo, ele teria quantos anos? Tava com... Tava com... Tava com... Trinta e dois anos. É... Zé Verde. Zé Verde morreu em 2000. Não sei da idade de novo. Quanto de 2000? No começo de 2000. No começo de 2000. No começo de 2000. Cidadão aqui, bom de conta. Bom de data de nascimento. Data de falecimento. E... Não vai na escola. Largou a escola, né? É. Não gosta de estudar. Mas ele tem um aspecto autista, pessoal. Mas... Tá aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Tirar uma foto aqui pra gente postar. Beleza. E aí... Speaker 1